Salve, salve pessoal! Beleza? Arati28 aqui. Nesse vídeo eu vou tentar te explicar um pouco sobre mineração. Tá valendo a pena ainda minerar agora em 2022? Precisamente hoje é dia 6 do 4 de 2022. Bom, eu quero deixar bem claro pra vocês que esse vídeo não é uma indução. Eu não estou incentivando você ou estou te induzindo você a minerar ou fazer qualquer tipo de investimento. Haja visto que qualquer tipo de investimento existe os seus riscos, tá? Quem diz que não existe risco, que não é perigoso, caia fora. Esse cara não é honesto e ele quer te dar um baita de uma pancada, um prejuízo. Ele não vai se responsabilizar por isso, beleza? Então, deixando aí bem claro que quando se trata de mineração, as pessoas sempre pensam o seguinte. Com quanto tempo eu vou ter o meu investimento de volta? A verdade é que você tem que considerar o seguinte. Uma placa de vídeo, ela é um hardware, ela é um instrumento que você vai estar usando pra trabalho, certo? Então, ela é uma ferramenta. Então, tem o seu valor. Por mais que você quando tira de uma loja, né? Tira ali com o seu CPF na nota, ela perde ali 20% a 25% do valor. Isso é padrão. Não só pra placa de vídeo, pra quase que tudo, beleza? Mas, vamos lá. Pra quem gosta de saber com quanto tempo o seu investimento será, você receberá de volta o seu ROI, né? Que é o retorno de investimento. Vamos lá. Eu vou explicar um pouco aqui pra vocês. Eu espero que esse vídeo fique bem claro e eu espero que você entenda, tá? Eu deixei mais ou menos mastigado aqui o que eu já tenho de placa nos distribuidores que trabalho, com exceção da RTX A2000, tá? Essa placa não chegou ainda, o navio, que era pra trazer essas placas aqui pra nós, pelo menos nos distribuidores que eu trabalho, não saiu por conta do problema lá, né? O Crane versus Rússia, aquela coisa toda. Então, as outras placas todas têm disponível no distribuidor e muitas dessas placas estão bem acessíveis, caiu bastante o preço. E aí fica aquela pergunta, vale a pena investir em mineração no momento agora, já que dólar está baixo, o etéreo está baixo, a placa está caindo de preço. Quando eu comecei a minerar, no final do ano passado, eu peguei o etéreo numa boa... Ele estava ali em torno de 24 mil a quase 25 mil e 500, né? Estava numa cotação muito boa. Mas também placa de vídeo, memória, kit, tudo estava extremamente alto. Então, é uma coisa muito bizarra. No Brasil, eu acho que não sei se no mundo inteiro, mas é aquela política de quanto mais tem algo de... que as pessoas querem, que procuram bastante. Ao invés do troço baixar porque todo mundo está comprando, não. O troço sobe, parece que a política é... Vamos subir o preço para ninguém comprar, para ter mais aqui, ter estoque, ter na vitrine. Parece que é assim, né? Então, vamos lá. Se você quiser montar hoje uma placa, né? Eu vou tentar fazer algo por alto aqui para não ficar muito complicado e não ficar um vídeo muito extenso. Eu vou tentar trabalhar em cima ali. Nós já estamos com 3 minutos de vídeo. Eu vou tentar ver se eu deixo esse vídeo um pouco abaixo ali dos 15 minutos, tá? Então, se você fosse montar hoje uma placa com quaisquer... Melhor, uma rigue com quaisquer dessas placas aqui, que você pode ver aqui, que eu já deixei bem ali mastigado, qual seria o rendimento diário e o bruto mensal, é simples. Você pode pegar uma calculadora e calcular aqui os seus rendimentos. Agora, quanto que sairia uma rigue com cada placa dessa aqui? Eu vou pegar como base aqui a primeira placa, que é a mais em conta, que aí atende vários públicos, tá? E aí, nós vamos depois também ter uma... Depois a gente faz um cálculo ali com a placa um pouco mais cara, beleza? Então tá, vamos pegar aqui a... Sei lá, GTX 1660 Ti, que é a placa mais acessível. Ela está em torno ali de 3 mil... Se eu não me engano, está em torno de 3 mil e 400 reais essa placa aqui, beleza? Ela está saindo, tem um distribuidor que ela está 3 mil e 400 reais. Se você fosse montar hoje uma rigue com 10 placas dessa, qual seria o seu rendimento? É simples, você pode pegar aqui, ó, o rendimento diário bruto com a cotação atual do dólar, que hoje, né, no dia 6 do 4, está 4 reais e 72 centavos. O Ethereum está 15.180 reais, mais ou menos, a cotação. Você pode pegar isso aqui e calcular isso aqui. Ou seja, você tem aqui, você sabe que por mês essa placa vai te render isso daqui em dólar. Você pega ali 36, né, 36 dólares, 36 dólares, né, vezes 4.72, que é a cotação do dólar. Você vai ter ali 160 reais e 92 centavos bruto por placa. Então se você pegar isso aqui vezes 10 placas, né, você sabe muito bem que você vai ter aí bruto 1.692 reais e 20, tá? Eu estou pegando como base a cotação atual, tá, gente? Amanhã isso pode mudar, pode subir, pode estar pagando mais, ou pode cair, ou seja, o dólar ou o Ethereum e está pagando menos. Mas isso é dinâmico. Tenha em mente que qualquer investimento nessa área de criptomoeda, seja minerando ou fazendo trade, que é também arriscado, tem gente que ganha dinheiro, mas tem gente que perde muito dinheiro com isso, é muito dinâmico. Não tem nada que você pode falar, ó, quero investir tanto e ter tanto fixo por mês. Isso não existe aqui, beleza? Ah, até que eu saiba, até investimento em CDB e CDI não é um investimento tão fixo. Você pode, ah, eu estou, beleza, eu estou fazendo investimento aqui que ele é de alto risco. Pode ser que, não sei, não saia o esperado depois do vencimento ali daquele investimento. Mas tenha em mente que qualquer investimento em banco, CDB, CDI e tudo mais, isso são investimentos em porcentagem anual. Por exemplo, ah, eu vou investir num CDB aqui que é 4,8% ao ano. Isso aqui nós estamos fazendo um cálculo mensal, beleza? Daria, logicamente, para a gente fazer um cálculo anual e a gente teria um valor bem surpreendente, bem diferente do que um CDB ou um CDI daria, beleza? Mas vamos lá, lembrando que isso aqui são rendimentos brutos, eu não estou considerando energia elétrica por alguns fatores. Exemplo, tem pessoas que hoje já tem autonomia e produz a sua própria energia via fotovoltaica aí, seja com sistema on-grid ou off-grid. E tem pessoas também que não tem sistema fotovoltaico e também não tem, não paga energia elétrica, mas tem um baita de um gatão aí que consegue a energia elétrica de uma certa forma. É um meio subterfúgio aí, meio estranho. Mas enfim, a ideia aqui é você ter uma noção de quanto que você gastaria, né, para poder montar uma rig dessa. Então é simples, se você fosse colocar 10 placas dessa aqui, GTX 1660 Ti numa rig, se ela está custando em torno de 3.400, é simples, você pega 3.400, né, vezes 10, você vai ter aí 34 mil reais, que era o suficiente, né, que você precisaria para comprar as placas. Mas aí tem a estrutura ainda, placa-mãe, processador, memória, fonte, RISE e também tem ali a estrutura em si, né, de alumínio para você colocar as placas, beleza? Essa estrutura para 10 placas como essa fica em torno de 5.600 reais aproximadamente, beleza? Porque aí vai contemplar no mínimo duas fontes de 650W real para você ter uma folga legal ali. Vai contemplar o kit, né, placa-mãe, processador, memória e também os extensor RISE, né, ou seja, aquelas plaquinhas que faz a extensão de um PCI Express, por exemplo, de um X para 4 ou 6 entradas ali para você ligar 4 ou 6 placas, beleza? Então, esse conjunto, esse kit fica em torno de 5.600 reais para essa quantidade de placa, beleza? Ah, eu quero ligar só 4 ou 5 placas, aí cai esse kit, diminui um pouco o valor, vai em torno de 4.700 reais porque o que vai encarecendo é os conectores tipo Y que você tem que adicionar para cada placa a mais e também, lógico, em alguma das situações tem alguns conectores a mais que você precisaria, né, para poder ligar um pouquinho mais de placa. E isso vai depender de cada placa que você vai utilizar. Exemplo aqui, ó, a RTX A2000 é a placa mais econômica que tem para você montar o sistema e ao mesmo tempo é uma que é mais econômica no consumo energético, mais eficiente. E ela não utiliza, por exemplo, a alimentação PCI Express de 6 ou 8 pino, né, ou mais. Ela não utiliza isso, ela utiliza a alimentação direto no PCI, né, seja no RISE ou direto na placa-mãe. Só que aí a gente tem uma seguinte questão, geralmente quando você compra para montar uma rig com essas plaquinhas, quando você compra aquele conjunto, aquela placa-mãe grande já projetada com os PCI direto nela para usar essa placa, você às vezes consegue bater aqui os 43.25 MHz ali tranquilo, você utilizando direto numa placa. Agora no extensor RISE, no cabo, diretamente ligado no PCI X1 não bate. Aqui na minha rig, por exemplo, tem duas placas dessas e não bate nem ferrando 43 MHz. Bate 41, 41.2 MHz mais 43, nunca consegui bater, beleza? Então tá, ah, eu quero essa placa, essa última aí que é topzera que está fazendo ali de 135.6 dólares ao mês bruto. Lembre-se, essa placa eu coloquei, se vocês observarem aqui, da 3070 TI até a 3080 TI, note que é no Ergo, tá? É no Ergo. E eu coloquei aqui, hoje, essa cotação, eu coloquei o Ergo porque ele está pagando mais, mas lembre-se que esse negócio de criptomoeda é dinâmico. Hoje o Ergo pode estar pagando mais, mas amanhã o Ethereum volta a pagar mais nessas placas. Então eu deixei aqui para via de regra, mas a gente pode fazer esse cálculo e quem sabe o Ergo passa a pagar mais e até eu vira o meu flight sheet ali, né, da minha RIG para poder minerar o próprio Ergo. Eu não vou, eu não posso, de certa forma, mudar agora porque eu tenho que conversar com os investidores, tem quatro investidores aqui que eu preciso conversar com eles primeiro. Olha, o Ergo está pagando mais, o que você acha? Vamos lá, vamos virar, vamos minerar Ergo? Aí quando todos dão aval, pode virar, porque tem placas aqui que não é minha, tem as placas, minhas placas na RIG, que eu poderia até virar, poderia, mas a ideia não é essa. A gente minerar a mesma criptomoeda para no final do mês a gente ter payout para poder fazer o fechamento bonitinho e todo mundo ganha, beleza? Isso que dá, é assim que funciona a parceria na mineração, né? Então essa mineração compartilhada. Eu abri parceria na RIG exatamente para isso, por exemplo, eu posso botar duas placas na RIG, se você pode botar duas, se você minerar sozinho, você tem um rendimento, se minerar comigo, você tem outro, porque a gente soma o nosso poder e o payout, ou seja, o tempo de receber as pagas sobre a mineração é mais curto e aí que está o segredo, aí fica mais interessante, porque quando você bota uma ou duas placas minerando sozinha, o payout demora a bater, então você demora a receber. Quando você junta com outras placas, o payout é menor, o tempo de recebimento da sua mineração é menor, então é assim que funciona. E a minha RIG aqui tem sim, e até hoje eu ainda aceito parcerias, mas isso aí é papo para um outro vídeo. Voltando aqui, você quer montar sua mini RIG você sozinho aí? Ah, eu quero montar uma mini RIG aqui com 6 RTX 3080 Ti. Tenha em mente que essa 3080 Ti, ela pega 3 conectores de 8 pinos, tá? Essa bicha é nervosa. Então, de cara, se você botar uma fonte de 750W, você só vai ter conector PCX para ligar duas placas dessas. O resto vai ter que ser tudo no extensor ali, ligando direto nos adaptadores, nos extensor Y, né? Aquele conector tipo Y, né? Que você conecta 8 pinos ali e ele transforma em 2, 16 pinos. Você vai ter que usar isso. Essa ideia é para funcionar, para ligar 6 placas, tá? Então, qual seria o rendimento? Se você pegar, por exemplo, 3 placas dessas, se está rendendo 135.6 dólares no Ergo, isso vezes 6 placas, né? Daria 813.60 dólares. Isso aqui em reais é bonita coisa, hein? Isso aqui vezes 4.72, daria aí 3.840,19 reais na cotação atual. Mas lembre-se, isso aqui é rendimento bruto, tá, pessoal? O rendimento, aqui ainda tem que deduzir a energia elétrica. Como eu falei, não vou deduzir a energia elétrica nesse vídeo, porque, exatamente, eu já tinha explicado o motivo, mas eu posso depois fazer um vídeo bem detalhado, falando a configuração, tal placa, tal rendimento e tal consumo energético, quanto tu paga de energia. Eu tenho até uma planilha, né? Que eu utilizo aqui, que ela foi feita pelo Breno, que, na verdade, ela é bem detalhada. Eu clico aqui, ela abre, ela mostra todas as placas, todos os detalhes. Eu só não vou abrir aqui, porque ela tem comercial, ela mostra ali, a placa está no valor tal, no concorrente, eu não quero abrir aqui essa planilha para mostrar a placa no valor de concorrente. E até porque, a maioria dos concorrentes hoje estão fazendo aquelas malandragens de baixar o preço de uma placa via CPF. Tipo assim, ah, essa placa aqui, a 3080 Ti, às vezes está 9 mil reais lá na Kabum. Aí você vai lá, beleza, vou comprar, na Kabum está 9 mil reais. Você chega lá, é 9 mil por CPF. Ou seja, no seu CPF você não consegue comprar duas placas. Então, e aí, na planilha, às vezes aparece lá esse preço. Então, eu não quero criar um fake news aqui, mostrar os valores de placas lá na planilha, para depois, quando você chegar lá, não. Mas na sua planilha estava tal valor de placa. Então, eu estou colocando como base. Essa placa aqui, no distribuidor, né, que eu tenho aqui, por exemplo, essa placa está 3 mil e 400 reais, 3 mil e 300 e poucos reais, né. Agora, essa placa, no distribuidor que eu tenho aqui, ela está 11 mil e 900. Então, quanto que seria o investimento que você faria, por exemplo, ah, eu quero colocar 6 placas dessa na RIG. Beleza, você sabe que ela vai te dar isso, bruto por mês. Beleza, mas quanto que você teria que investir, né. É simples, você pega essa placa aqui, no valor ali, acho que está 11 mil e... 11.630, se eu não me engano. Vou colocar que esteja esse valor aqui, né. 11.639, eu acho. Você pega isso aqui, vezes 6, olha quanto que vai dar, né. Já vai dar quase 70 paus, né. Só as placas. Então, beleza, você vai gastar 70 paus só em placas. E vai ter bruto mensal ali, 30, ou seja, 3.840 reais. Isso aqui, aí você quer saber quanto que... Com quanto tempo você receberia isso de volta? É simples. Você pega isso aqui, coloca isso vezes 23 meses, mais ou menos. Bem menos, né. 20, 22 meses, você pega o seu dinheiro de volta que você investiu. Bruto. Mas aí tem a questão. Líquido tem a dedução de energia. Que eu vou fazer um vídeo específico, falando sobre mineração, sobre consumo. E, realmente, fotovoltaico é uma ideia bacana, vai funcionar pra você, compensa. Você tem aí 100 mil reais, quer mexer com mineração, mas já quer botar o sistema fotovoltaico. Isso vai compensar pra você? Ou você redimensionar corretamente ali, a energia elétrica, colocando um padrão, ou dois, três, quatro padrão, e dimensionando corretamente, né. A energia, será que não seria mais vantajoso você comprar energia direto de quem realmente tem a te vender em quantidade, ou seja, a concessionária? Isso aí, tudo são questões que eu consigo tirar pra você todas essas dúvidas direto numa consultoria. E se você for membro aqui do canal, eu consigo te dar pelo menos duas horas por semana de consultoria, se você for membro, a partir do plano de R$39,90 por mês, eu consigo te dar duas horas do meu tempo ali pra te explicar detalhadamente como funciona mineração, consumo energético, como que você pode ajustar aí overclock e tudo mais. tudo isso eu consigo te dar de suporte se você tornando-se membro aqui do canal. Outra coisa interessante, se você quiser montar uma rig comigo, eu te dou todo o suporte da montagem, dependendo da cidade, dependendo da sua estrutura, da sua rig, eu vou aí pessoalmente montar. Você vai me conhecer, nós vamos aí, vou apertar a sua mão, nós vamos bater aquele papo, tomar aquele café, montar sua rig, e volta aqui pro meu estado de novo, e vou continuar te dando suporte, beleza? Então, gente, deixa aquele like pra me ajudar, compartilha esse vídeo aí, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.